O que é o Júnior Melo? O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM. A última edição deste ano de 2021. Amanhã nós teremos a nossa exibição da retrospectiva 2021. Por isso que nós não teremos o nosso programa do 31 de dezembro. Mas hoje, 30 de dezembro de 2021, você aqui conosco, ao vivo, falando sobre política. Hoje nós vamos entrevistar o jornalista e advogado Júnior Melo, presidente do PSC aqui no estado do Rio Grande do Norte. Você pode participar, viu? Vá já mandando aí a sua pergunta através das nossas redes sociais. Tem aí o Twitter, arroba Cenapolítico TCM. O facebook.com barra Cenário Político TCM. Lá no nosso Instagram também você pode mandar a sua mensagem, arroba Cenário Político TCM. E o WhatsApp, 98802-8979. Qualquer dúvida, estamos aqui, ó, no rodapé aqui da sua televisão, com todos os contatos para você participar, interagir conosco. Mande a sua mensagem. Quero ouvir, quero saber, quero ler o que você tem aí a dizer no finalzinho deste ano. Como você percebeu aqui, estou sozinho no estúdio. Carol Ribeiro, ela conclui aí o seu período de férias. Segunda-feira já volta aqui ao nosso cenário político e hoje nossa entrevista é virtual. Quem está já na ponta aí do Skype é o nosso entrevistado, que daqui a pouquinho a gente inicia a nossa conversa. Mas antes, tem uma informação. Mais um capítulo na novela aqui em Mossoró sobre envio de recursos por meio de emendas parlamentares do deputado federal Beto Rosado. Em suas redes sociais, o parlamentar afirmou que esteve no Ministério do Desenvolvimento Regional pedindo a liberação de 22 milhões de reais de emendas do mandato para a Prefeitura de Mossoró. Assista. Pessoal, estou aqui em Brasília, dia 29 de dezembro. Solicitei agora ao Ministério do Desenvolvimento Regional a liberação de 22 milhões de reais em emendas do nosso mandato para o município de Mossoró. Eu enviei para eles toda a documentação e recebi a resposta. Infelizmente, a resposta veio àquela informação que eu já tinha dito semana passada, de que a Prefeitura não estava executando outras emendas, estava há mais de 180 dias com dinheiro na conta e, por isso, tinha uma portaria do governo federal que impede de mandar novos recursos, não sendo gasto esse dinheiro que está lá na conta. Então, eu vou postar aqui para vocês todas essas informações, todos os documentos e solicito ao prefeito de Mossoró para que contate o Ministério. Tem chance, sim, de ser liberados esses recursos ainda esse ano, se houver interesse da Prefeitura de Mossoró. Esses recursos são todos para a pavimentação de ruas. Nós fizemos o Participa Mossoró e 11 milhões para a pavimentação de 13 ruas estão também nesses recursos. E todos que participaram, que conheceram esse programa importante, eu peço que façam essa cobrança para que a Prefeitura dê celeridade, dê atenção a essa ação que é tão importante para o município. Obrigado a vocês, feliz ano novo para todos, fiquem com Deus. Se Deus quiser, a gente vai ter sucesso nessa nossa luta. Grande abraço. Ofegante aí, caminhando pelos corredores da Câmara Federal e falando sobre esta situação. De fato, 22 milhões de reais não é qualquer dinheiro. É um valor muito grande e que precisa, sim, ser destravado para que a população possa sentir esses recursos investidos na melhoria da cidade. Até agora, a Prefeitura ainda não respondeu os questionamentos do deputado. A gente também viu aqui questionamento da assessoria. Ainda não recebemos respostas e, chegando aqui durante esta edição, a gente repassa. Mas é preciso haver aí, é preciso haver uma comunhão, né? Se não existe a política, pelo menos, para o uso deste dinheiro, para beneficiar toda a população de Mossoró. Vamos ouvir o Boa Noite do nosso entrevistado de hoje, Júnior Melo, advogado, jornalista e presidente do PSC no Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo aqui à edição de hoje do nosso cenário político. Júnior, quem está hoje na presidência do partido é você, mas o presidente, o deputado estadual, o coronel Azevedo, ele vai voltar aí à presidência? Como foi aí essa articulação para que você assumisse a presidência do partido? Boa noite. Boa noite, Vão Núvio, boa noite a todos da TCM, programa Cenário Político, que, aliás, eu sou um assíduo aqui desse programa, sempre assisto e fico muito grato, fiquei muito grato com esse convite. É isso mesmo, o presidente do partido, eu sou presidente interino, na verdade, sou vice-presidente do partido, assumi há pouco. O presidente do partido tem 90 dias de atestado, inclusive ele se afastou também da Assembleia Legislativa, que é o coronel Azevedo. E eu fiquei realmente incumbido dessa responsabilidade. Hoje tivemos uma reunião, inclusive, já falando sobre os rumos de 2022. Juninho, como é que está hoje o partido, já que está se preparando para as eleições do próximo ano, como é que está estruturado hoje o PSC aqui no nosso estado? Vão Núvio, o PSC é um partido muito organizado, ele cresceu 200% em média, porque era um partido muito pequeno no Rio Grande do Norte. Hoje temos centenas de vereadores, dezenas de prefeitos, um deputado estadual, então o partido tende a crescer mais ainda. É um partido que eu me identifiquei, fui convidado por alguns outros, a qual eu agradeço pelos convites, mas é um partido que me identifiquei, é uma causa social e cristã, já eu sou evangélico, e aí o presidente me convidou e com muita honra, já para assumir a vice-presidência e interinamente a presidência do partido. Então eu fiquei muito honrado com esse convite. Você também pretende disputar algum cargo o próximo ano, ou Júnior? Vão Núvio, eu estou à disposição do partido, se preciso for, para compor. Na verdade o partido, o objetivo princípio é reconduzir o coronel Azevedo, tem feito um excelente trabalho, é uma pessoa que defende os ideais conservadores, assim como são os meus. Agora, o partido tem uma nominada, a nominada diminuiu, eram três vezes e meia, eu acho, o número de candidatos. Agora são 25 candidatos, e dentre esses 25 você tem que fazer, para eleger um deputado estadual, você tem que fazer 60 mil votos. Então, se o partido achar necessário, eu não sei se eu tenho votos, mas as pessoas nos procuram, eu que sou editor de um grande site, que é o Terra Brasil Notícias, que daqui de Mossoró, nós conseguimos chegar em 4 mil cidades do Brasil todos os dias, dessas 4 mil cidades, nós temos aí, em média, 12, 13 milhões de acessos mensais. É muita coisa, para você ter uma ideia, nós somos duas vezes a Jovem Pan. Nós somos, nós temos a quantidade do antagonista. Isso aqui de Mossoró, é direto daqui, a empresa é daqui, nasceu aqui, e a Folha de São Paulo nos procurou, para saber como é, quem nós éramos. Acharam até que era uma pessoa ligada ao governo, Bolsonaro, porque nós defendemos, somos entusiastas do governo, e realmente, eu boto na conta de Deus, porque não é possível que nós tenhamos passado, por exemplo, Gazeta do Povo. E se você pegar, nós somos o vigésimo quarto na nossa categoria do Brasil. Então, é uma satisfação muito grande. A gente vai voltar a falar sobre política, mas antes vamos a um rápido intervalo comercial. Já, já a gente volta.